Quem navega pelas redes sociais quase sempre encontra algum produto com preços tentadores. Melhor ainda quando o anúncio é feito por um amigo, o que dá uma certa credibilidade no negócio. O contato com essa pessoa é feito e os valores são realizados via Pix. O problema é que só depois você descobre que foi vítima de um golpe financeiro. Simplesmente hackearam o meu WhatsApp, então eu não estou comunicável. É meu Instagram pessoal e profissional e no profissional, que é pior, eles se passam da gente, eles repostam alguns stories antigos e colocam nos stories coisas para ser vendidas, produtos com valor um pouco mais abaixo e aí pacientes, colegas, conhecidos que gostam da gente, que tem confiança, acabam pagando achando que é comigo. A venda de falsos produtos pelas redes sociais é um golpe que vem crescendo em Goiás. Nesse tipo de crime existem dois tipos de vítimas, as que acabam transferindo o dinheiro para o hacker e as que tem o perfil roubado pelos criminosos. Neste caso, a Polícia Civil acredita que funcionários de empresas de telefonia fazem parte do esquema. Com a conivência de alguém de dentro de uma operadora telefônica, eles desabilitam a linha do seu chip telefônico e habilitam em outro SIM card. Eles vão tentar fazer aquele procedimento de reset da senha, de quando você esqueceu sua senha e está tentando uma nova. E como muitas pessoas colocam como segundo fator de segurança receber o código via SMS, isso vai chegar no telefone do criminoso. E assim ele vai ter o nome do seu usuário, que é facilmente conseguido. E com essa senha que chegou pelo SMS, ele vai conseguir o acesso à conta do Instagram e a partir daí ele vai atuar como se fosse o dono daquela conta. Camila é mais uma vítima. Ela só descobriu que teve a conta hackeada depois que ficou sem sinal de telefone e sem acesso às redes sociais. A gerente olhou no sistema e viu que o meu número de celular havia sido clonado para um outro chip. E aí eu tinha perdido todo o acesso de senhas, de contatos que eu tenho. Alguém estava controlando o meu celular, uma pessoa que eu não conheço. E foi sem autorização, sem solicitação da gente. Infelizmente, eu acredito sim que foi alguém dentro da operadora, algum funcionário. Às vezes não sozinho, mas que foi lá sim que iniciou esse processo. Depois que descobriu o golpe, Gustavo foi até o atendimento da operadora de celular para tentar entender o que aconteceu. Mas sem sucesso. Eles falaram que nada poderiam fazer, que o sistema estava fora do ar e que não poderiam me ajudar. Pelo que a gente estima, eles que a gente recebeu de comprovantes, eles devem ter dado mais ou menos uns 100 mil reais em golpes. O dentista conta que está abalado com tantos transtornos que vem passando. Ele registrou um boletim de ocorrência e decidiu processar a empresa de telefonia. Fomos lesados, onde eu ganho, onde é o meu trabalho, onde é o meu ganha-pão. Muitos pacientes entenderam o golpe, que eu não tinha culpa. Muitos não entenderam, não consegui voltar a trabalhar. Tive que procurar ajuda médica, para a base de remédio, para controlar a minha ansiedade, para controlar o meu pânico. De todo esse mal que eles conseguiram fazer, justamente, principal, uma operadora, que deveria ter zelado por mim, zelado pelo meu número, zelado pela integridade do meu número, e passaram para a mão de bandidos. O delegado de crimes cibernéticos diz que é possível evitar que as contas sejam hackeadas. Ele mostra o passo a passo para deixar tudo bem seguro. A gente tem essa opção de autenticação de dois fatores, que seria o quê? Uma segunda camada de segurança, além da senha. É muito importante que esse segundo fator de segurança seja esse aplicativo de autenticação, que agora até o próprio Instagram colocou como recomendado. E não essas opções de WhatsApp, SMS ou outros métodos. Isso seria o quê? Você não vai receber, no caso de alguém tentar o procedimento de perder a senha, do reset da senha, você não vai receber via SMS o código. Porém, a única opção que vai ter para você fazer uma nova conexão no seu Instagram, em outro aparelho, de alguma outra maneira, é com esse aplicativo de autenticação. Então,